Música Bem-vindos à quinta e última aula do programa Saber Direito, tema Organizações Sindicais do Servidor Público. Eu sou Rude Kassel, especialista em Direito do Servidor e Direito Sindical do Servidor. Comigo aqui estão alunos participando, Maurício, Márcio e Lucas. Na aula passada eu falei sobre questões envolvendo alguns aspectos da demanda administrativa e judicial do servidor, em especial judicial no Supremo Tribunal Federal, quando as organizações sindicais têm a possibilidade, através da confederação sindical, de ingressar com ações do controle concentrado. Falei também sobre o processo administrativo regido pela 9784, lei 9784 de 99. Falei sobre o processo no âmbito dos conselhos, dos tribunais de contas e dos órgãos internos. Em relação às dúvidas que surgirem daquela matéria e desta, vocês podem encaminhar o e-mail com estas dúvidas para saberdireito.stf.jus.br. Não esqueçam de mencionar o nome do professor e o tema que é objeto desta aula, ou seja, o nome Rude Kassel, do professor, e o tema Organizações Sindicais dos Servidores. Nesta aula, nesta quinta e última aula, nós vamos abordar greve e negociação coletiva. Iniciaremos por negociação coletiva no serviço público e passaremos a greve no serviço público. Por quê? Porque a negociação coletiva é um requisito que anda junto, na verdade, com a greve. Os dois aparecem juntos nos ordenamentos tanto nacionais como internacionais. A greve no serviço público, em que pese a sua previsão na Constituição, desde a origem da Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 37, a greve não podia ser exercida pelos servidores ou, apesar da previsão constitucional, encontrava obstáculos ao exercício pelos servidores em função da ausência de regulamentação. A negociação coletiva passou por uma situação semelhante, inclusive teve momentos muito conturbados envolvendo a negociação coletiva do servidor público, em especial pela ausência de previsão num artigo da Constituição, que é o artigo 39, parágrafo 3º, que faz remissão a incisos do artigo 7º da Constituição, que trata de direitos sociais fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais. Esse artigo 39, parágrafo 3º, ao remeter a vários incisos, excluiu a remissão daqueles que são aplicáveis tanto aos trabalhadores empregados como ao servidor público, excluiu desta menção o inciso 26 do artigo 7º da Constituição da República. Ao excluir este inciso 26, que tratava especificamente do acordo e da negociação coletiva no âmbito privado, a parte da doutrina e da jurisprudência entendeu que fora excluído dos servidores a possibilidade de agir em negociação coletiva. Para os que estão em casa entenderem de forma mais didática, a negociação coletiva é a possibilidade de, antes de se chegar a uma decisão que afete a sua vida funcional, remuneratória, as suas condições de trabalho, participar de uma mesa de negociação com os responsáveis por essa melhoria ou pela direção do órgão e chegar a um acordo, através dessa negociação, sobre o futuro funcional, o futuro remuneratório da carreira, enfim, no âmbito do serviço público. Esta prerrogativa, os servidores tiveram durante muito tempo negada em função dessa omissão, de não se referir lá no artigo 39, parágrafo 3º, o inciso 26 do artigo 7º da Constituição. Muito embora o mesmo artigo 39, parágrafo 3º, referisse outras regras do artigo 7º, como, por exemplo, o inciso 13 do artigo 7º, que dizia o seguinte, são, lá no cabeça do artigo 7º, diz o seguinte, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E aí eu leio o inciso 13 também, estendido aos servidores públicos. Inciso 13, duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vejam, mesmo na omissão do inciso 26, que dizia especificamente reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, ou seja, não havia a extensão do reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, havia, sim, outras emissões como essa do inciso 13, onde você mencionava que acordo de compensação de horário poderia ser feito desde que houvesse uma negociação coletiva para isso e um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Mas, a verdade é que, muito embora essa realidade constitucional, aquela omissão predominou na concepção anterior. E essa predominância, ela teve seu ápice numa ação direta de inconstitucionalidade movida no Supremo Tribunal Federal, que foi a ação direta de inconstitucionalidade 492. Esta ação direta de inconstitucionalidade tratou de uma letra da Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores civis da União, que foi a letra D do artigo que tratava, do 240, que tratava do direito à livre associação sindical. Como eu falei para vocês em aula anterior, que o 240.8.112 previa o direito do servidor, prevê, na verdade, o direito do servidor à livre associação sindical, na sua letra A, prevê a substituição processual, em juízo, ou mesmo administrativa. E, na letra D, dizia expressamente que ao servidor era concedido a possibilidade de realizar negociação coletiva. Esse artigo, embora tenha sido vetado, foi mantido pelo Congresso Nacional na época, lá em 1990, e, por conta disso, foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, foi a DI 492. E, além da letra D, também a letra E, que afirmava que destinava ao servidor a possibilidade de ajuizamento individual coletivamente, frente à justiça do trabalho. Veja que depois isso se reproduz, após a reforma do judiciário, quando se pensa em colocar o servidor, se pensa que o servidor foi colocado sob a competência da justiça do trabalho. Nós tivemos, já lá, na redação original da Lei 8.112 de 1990, uma letra E que dizia que o servidor poderia ajuizar ações junto à justiça do trabalho para garantir questões funcionais estatutárias. Tanto a letra D como a letra E, essa segunda aqui tem uma eficácia apenas complementar, porque, na verdade, a letra D, que é a que importa, é que tratava negociação coletiva, a outra era apenas um reflexo disso, mas ambas, D e E, alíneas D e E do artigo 248.112, da redação original do artigo 240, foram reconhecidas inconstitucional pelo Supremo, inconstitucionais pelo Supremo do Norte Federal, e depois foram, inclusive, revogadas por lei posterior, que foi a Lei da Reforma Administrativa de 1997, que foi a Lei 9.527, que trouxe várias alterações ao regime jurídico dos servidores. Mas observem que, então, por conta desta omissão eloquente, que se considerou eloquente e significativa, se afirmou, dentro do Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade de negociação coletiva para o servidor público, mediada por quem, neste caso? E é por isso que importa falar disso, pela sua organização sindical. Quem entabula uma negociação coletiva? A organização sindical de um servidor, ou dos empregadores, enfim. A organização sindical daquela categoria é que entabula, que realiza essa negociação coletiva, um procedimento comum no âmbito da Justiça do Trabalho, na esfera administrativa, e quando não se resolve na esfera administrativa, eventualmente vira uma discussão judicial, um dissídio coletivo de trabalho, o que gera uma decisão normativa depois. Agora, vejam vocês que essa questão da negociação coletiva, embora tenha sido suprimida, lá em função da Ação de Direito da Inconstitucionalidade 492, com uma certa informalidade, ela continuou ocorrendo no serviço público. E eu vou explicar como isso acontece. Vejam vocês o que disse, por exemplo, a dia 492, julgada lá em 1992, foi julgada, 21 de outubro. Cedores públicos estatutários, direito à negociação coletiva e à ação coletiva frente ao Justiça do Trabalho. Inconstitucionalidade, Lei nº 8.112, de 90, artigo 240, alíneas D e E. Reconhecimento da Inconstitucionalidade. Isso gerou também uma súmula, que foi a súmula 679 do Supremo Tribunal Federal, que afirma, servidor público, convenção coletiva, salário, a fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. O que é convenção coletiva? Seria o sindicato realizar uma negociação coletiva e chegar a um acordo com os órgãos a que a sua categoria está submetida. A convenção coletiva, na verdade, para isso acontecer, de fato, ela ia requerer dois sindicatos de empregadores e de empregados. Então, já até uma certa impropriedade em chamar de convenção coletiva, mas, enfim, de qualquer forma, a letra D do artigo 240 foi retirada do mundo jurídico junto com a letra E e convenção coletiva e demanda na Justiça do Trabalho daquela época já foi afastada do servidor público. Os obstáculos levantados para essa suposta inconstitucionalidade da negociação coletiva, em que pese o inconformismo de alguns doutrinadores e, apesar da evolução da matéria até hoje, que traz uma situação diferente, esses obstáculos para que a negociação coletiva ocorresse eram pautados, basicamente, em alguns artigos da Constituição e o fato da administração estar vinculada, estar destrita ao princípio da legalidade. Esses artigos da Constituição Federal são o artigo 37, cabeça, que trata lá, propriamente, da legalidade, ou seja, os atos da administração só podem ser praticados quando previstos em lei e aí uma negociação partindo de um caráter regulamentar não legal, ou seja, não há uma lei porque aquilo ocorre naquele momento, é para resolver uma situação daquele momento, se não tem uma lei antecipando isso, seria inconstitucional na concepção daquela época. Essa lei específica, então, inexistente, impediria que você fizesse a concessão coletiva. Outro aspecto reside no artigo 37, inciso 10 da Constituição que estipula que a revisão geral de remuneração dos servidores públicos de qualquer ente federativo de autarquias e fundações, enfim, que a revisão geral que agora é anual desde a emenda 19 de 1998, desde junho de 1998, esta revisão tem que ser anual, inclusive a matéria de alguns mandados de injunção que tratam disso no Supremo por entidades sindicais, mas essa revisão geral do artigo 3710 também fala em lei específica. Ao falar em lei específica, impediria, por exemplo, uma negociação coletiva visando aumentar a remuneração, que é um dos temas muito comuns em negociação coletiva. Dizia-se naquela época, e o Supremo também tratou disso, dizia-se que isso não era permitido em função dessa necessidade, como você concordaria, contrataria um aumento remuneratório a partir de uma negociação coletiva, se a lei é que tem que fazer isso no seu texto. Muito bem. Segundo, o terceiro aspecto, eu falei no 37 Cabeça, no inciso 10 do artigo 37, diz respeito ao inciso 11 do artigo 37 da Constituição, que está lá no capítulo da Administração Pública, que trata do teto remuneratório, também uma base objetiva que não poderia ser ultrapassada, segundo alguns obstáculos levantados pelos doutrinadores da época, até hoje reproduzidos em algumas obras. O inciso 12 dizia e diz que o judiciário e o legislativo, os dois poderes judiciário e o legislativo, poderes ou funções de Estado, não podem pagar vencimento superior aos do executivo. Então, um acordo coletivo, eventualmente, que colocasse o poder judiciário e o legislativo com um vencimento superior ao maior vencimento do executivo, também geraria problema. E o inciso terceiro, o décimo terceiro, desculpe, inciso 13 do artigo 37, que trata da vedação à vinculação e equiparação remuneratória. Você não poderia estipular vinculações. Então, essas vedações objetivas comprometeriam a liberdade de uma negociação coletiva, segundo se alegava, e ainda se alega, mas com uma certa mitigação que eu vou explicar para vocês em seguida. Outro obstáculo era o artigo 61, para o primeiro inciso segundo, a linha A, que diz que o presidente da República que tem a iniciativa de lei para aumento remuneratório na administração direta e autárquica, ou seja, não há como negociar isso, tem que ser uma lei. O artigo 96, inciso segundo, da Constituição, também trata da competência, da legitimidade, da paraproposição legislativa de STF, tribunais superiores, tribunais de justiça, observando lá o artigo 169 da Constituição que fala dos limites da despesa de pessoal e remete à lei de responsabilidade fiscal. Esse artigo 96, segundo, ao tratar de que aos tribunais superiores, STF, TJs, cabe à proposição legislativa, também impediria que esta proposição fosse uma negociação coletiva, fosse veiculada por uma, fosse acordada com os trabalhadores ou com os servidores, com os sindicatos de servidores. O artigo 99, parágrafo 1º da Constituição, também afirma, nós fizemos uma seleção aqui, que os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, a necessidade de conjugar e uma negociação coletiva que fosse parcial não preencheria essa necessidade de conjugar os poderes na proposta orçamentária. O artigo 169, cabeça, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º, trata de várias questões relacionadas a limites de despesa com o pessoal. O parágrafo 1º trata da concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, que afirma aqui que essa alteração ou essa mudança, se fosse objeto de negociação coletiva, não poderia exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Essa lei complementar é a lei complementar 101 de 2001, que é a lei de responsabilidade fiscal, cujos artigos tratam só da questão orçamentária da União, dos poderes públicos, na verdade. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e os acréscimos delas decorrentes, está no inciso 1º, do parágrafo 1º do artigo 169, você somente nessa hipótese poderia fazer negociação coletiva. E se houvesse, ainda teria mais uma marra, se houvesse, no inciso 2º do artigo 169 da Constituição, teria que haver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas, obviamente, as empresas públicas e sociedades de economia mista que se submetem a outro regime de caráter privado. Exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Na verdade, apesar desses limites, o que ocorreu foi que, ao longo de 1992 dessa declaração de inconstitucionalidade, ou desde 1988 da relação original da Constituição, até hoje, se montou, houve a construção de espaços de discussão, mesas permanentes de negociação no âmbito do Executivo, junto ao Ministério do Planejamento e Orçamento, mesas permanentes de negociação ou ADOC, que se chama, que é para determinadas situações, junto aos poderes legislativo e judiciário, onde a organização sindical tinha um papel fundamental. Por quê? Você discute, por exemplo, a reestruturação de uma carreira. Quando você vai discutir a reestruturação de uma carreira, isso passa por um processo bastante complexo, que envolve alguns órgãos da administração pública, seja do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E algumas autoridades são encarregadas de formular essa reestruturação da carreira ou algum incremento de condições de trabalho. Nessa oportunidade, as instituições mais democráticas no processo abrem espaço para que um dirigente sindical participe do processo. Ainda que ele possa votar vencido, ao menos há a possibilidade dele externar o ponto de vista da categoria através da sua representação sindical. Com isso, você constrói alternativas e, eventualmente, pode até evitar um absurdo que não era do conhecimento do administrador ou daqueles envolvidos na produção de um anteprojeto de lei, que, como anteprojeto de lei, seria protocolado no Congresso, na Câmara, no Senado, dependendo da situação, mas, normalmente, na Câmara dos Deputados. E esse projeto protocolado, que se torna um projeto a partir do protocolo, até então, ele é um anteprojeto de lei, prevê, então, algumas alterações, reestruturações na carreira ou até mesmo um reajuste. Essa etapa de negociação, a partir da presença de dirigentes sindicais, houve um acréscimo disso ultimamente nos órgãos públicos e mesmo o estabelecimento dessas mesas de negociação permanente onde você discute as condições de trabalho e melhorias para essas condições de trabalho. Agora, não é algo ou não era algo formal, era algo informal sem nenhum poder de exigência para que se exigisse aquilo que foi acordado. Então, essa ausência de obrigatoriedade também tornou muito tênue essa participação, embora várias conquistas possam ser tributadas ao movimento sindical nessas mesas de negociação ou mesmo, por vezes, a categoria até não fica sabendo disso, mas, por vezes, evitar um prejuízo ainda maior numa eventual mudança de regime jurídico ou de regime, mesmo regime previdenciário do servidor, que é o que mais tem se falado hoje. Ocorre que, desde lá, daquela situação da declaração de inconstitucionalidade de 92 para cá, houve alguns fatos jurídicos fundamentais. O primeiro deles diz respeito à adesão do Brasil, à ratificação do Brasil, que depositou a sua concordância lá em 2010, em junho, maio, junho de 2010, sobre a convenção da Organização Internacional do Trabalho de número 151. É evidente que, antes disso acontecer, havia já manifestações, como nós vemos autores, eu até trouxe um exemplo aqui de Carlos Henrique Bezerra, que afirmava sobre a negociação coletiva do serviço público o seguinte, na administração pública direta, autárquica ou fundacional, é juridicamente possível que a negociação coletiva seja operacionalizada. Pouco importa o nome em URIS como um protocolo de intenções, uma mesa redonda, do qual participem, de um lado, o representante do ente público e, de outro lado, o sindicato representativo dos servidores. Tudo em perfeita sintonia com os princípios fundamentais que regem o Estado Democrático de Direito. Essa ideia foi alinhavada também em votos que talvez até em manifestações que tenham contribuído para o contexto que gerou a nossa situação atual com a ratificação da Convenção 151, da OIT, mas que era discutida na época desde a doutrina até votos, como, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, que na Adi 492 votou vencido, mas fez vários destaques sobre a negociação coletiva no serviço público. Para vocês terem uma noção do que pensava o ministro Marco Aurélio na ocasião do julgamento, nós temos um trecho do voto aqui que é bastante eloquente quanto a essa questão. Dizia o ministro lá no voto proferido na Adi 492. Articulos receosos do diálogo, aliás, preconizados nas convenções 151 e 154 da OIT, que tratam disso, a 154, o Brasil já é signatário dela há mais tempo, formalizadas em 1978, veja, a 151 é de 1978, a 154 de 1991, com o fato de o Estado estar jungido na outorga de direitos e vantagens à previsão legal do artigo 169. Veja aqui a menção ao 169 da Constituição, que já, desde aquela época em 92, criava problemas para negociação coletiva no serviço público. E diz o ministro, o enfoque não fulmina a salutar negociação, no que visa ao afastamento de um possível conflito coletivo de trabalho. Há uma porque a origem da regra do artigo 169 não está em paternalismo notado em rodadas de negociação coletiva com os servidores. Diz ainda, a negociação coletiva tem a abrangência que extrapola a simples concessão de direitos e exclui a DBNSS. é meio hábil até mesmo ao encaminhamento de projeto de lei, essa discussão é fundamental, de projeto de lei contendo as condições de trabalho almejadas, como ocorreu, aliás, no período anterior ao próprio envio ao Congresso Nacional do projeto que deu origem à Lei 8.112, entre eles, aquele artigo, aquela letra D e E, que tratava da negociação coletiva e da competência da X trabalho para servidor público. E aí, prossegue o ministro. Isto em face às peias do artigo 169, impossível é deixar de admitir que a negociação coletiva pode visar ao afastamento do impasse do conflito seguido de greve, porque o resultado é importante compreender esse cronograma da frustração de uma negociação coletiva é a greve, o que ninguém deseja. O Estado do qual é esperado o procedimento exemplar pode prescindir desse instrumento viabilizador da paz social, que é a negociação coletiva, para buscar o entendimento global. O Estado do qual é esperado o procedimento exemplar pode prescindir desse instrumento viabilizador da paz social, que é a negociação coletiva, para buscar o entendimento global. Geralmente, coloca em plano secundário interesses isolados e momentâneos. na verdade, essa negociação coletiva, ela nunca esteve fora do espectro constitucional, como algumas regras, como o inciso 13, lá do artigo 7º, referido pelo 39, para o terceiro, deixava entrever. Mas, em função dessa posição, também destacada, eu sou obrigado a ler mais um trechinho aqui do ministro Marco Aurélio no voto da D492, quando ele afirma que o que se mostra paradoxal é a existência de norma constitucional expressa prevendo a sindicalização e, mais do que isto, o direito à greve para, a seguir, em interpretação de preceito constitucional diverso, dizer-se que o Estado está protegido pela couraça da proibição de dialogar, ainda que objetivando o envio de projeto ao legislativo. Veja, quando se fala em negociação coletiva no serviço público, sempre houve essa tendência a se apegar ao fato dessas amarras que eu citei antes, que exigem lei, que exigem orçamento, enfim, como se elas impedissem o administrador, a autoridade administrativa de conversar com seus servidores através do sindicato. É evidente que, mesmo para a produção deste projeto de lei que gerará essa lei que autoriza, você pode entabular a negociação coletiva, não precisa julgá-la inconstitucional ou não precisa reconhecê-la hoje inconstitucional por conta desta prévia negociação antes do projeto de lei. Obviamente, se você pensar na negociação coletiva do ponto de vista da sua aplicação direta sem lei, você teria o quadro que o STF demonstrou lá na de 492. Agora, se você imaginar isso como um processo de negociação para viabilizar a lei, quer dizer, um processo de negociação para se chegar, porque esse é o grande problema, você, você, em alguns espaços, se você não negociar com a organização sindical, você fica, às vezes, até sem conhecer a realidade e, eventualmente, deixa de ter alguma contribuição que aperfeiçoaria aquele projeto, agradando tanto a administração como administrados ou os servidores substituídos ali na negociação pelo seu sindicato. Então, a negociação coletiva do ponto de vista ideológico, ela é positiva, ela pacifica a relação bem mais do que deixar a situação apenas do ponto de vista da imposição de uma lei que não foi negociada. Então, a negociação prévia passou a integrar nessas comissões que eu falava para vocês antes da situação atual e a partir do reconhecimento da inconstitucionalidade da negociação formal, informalmente, os representantes sindicais participam, sempre que possível, evidentemente, sempre que permitida a sua participação, dos processos de negociação e de comissões para se chegar a uma carreira melhor. Mas, com a ratificação da Convenção 151 da OIT lá por junho de 2010, o Brasil, a partir de junho desse ano, ele tinha um ano para regulamentar essa, por lei, essa ratificação. Houve um decreto legislativo na época sobre a absorção que foi decreto legislativo, eu estou procurando ele aqui que eu queria falar para vocês, quero falar para vocês, decreto legislativo número 206, concretizado em 2010, esse decreto legislativo 206, que já em 2010, então, reconheceu, absorveu, reconheceu a inserção da Convenção 151 e da recomendação número 159 da OIT, ambas de 1978, sobre a relação de trabalho na administração pública, ali prevista a possibilidade de negociação coletiva. e apesar dessa previsão e dessa ratificação, vejam o que diz o artigo 8º para vocês terem noção do que eu falo aqui, o artigo 8º da Convenção 151. A resolução dos conflitos surgidos a propósito da fixação das condições de trabalho será procurada de maneira adequada às condições nacionais, através da negociação entre as partes interessadas, essa convenção também é aplicada em alguns países à negociação no serviço público, a servidor, através da negociação entre as partes interessadas ou por um processo que dê garantias de independência e imparcialidade, tal como a mediação, a conciliação ou a arbitragem, instituído de modo que inspire confiança às partes interessadas. Então, essa possibilidade de negociação está prevista lá na Convenção 151, mas, pelo menos, desde junho do ano passado, de 2011, a lei que deveria haver após a absorção do decreto, após a absorção que o decreto fez, a adesão do legislativo a essa convenção, então, trazendo ele plenamente para o ordenamento jurídico interno, nós não tivemos essa lei, essa lei até hoje não veio. Ela aguarda ainda uma solução legislada à negociação coletiva. E isso é estranho até porque, se nós formos observar o que representa a negociação coletiva, ela é considerada um direito fundamental, um direito social, como direito social é um direito fundamental. direito fundamental do trabalho. E essa, por ser um direito fundamental, é também um direito humano, porque, não por acaso, você trata dessas questões de relações de trabalho nas convenções internacionais sobre direitos humanos. Como é regra de direito humano, pelo que diz o artigo, pelo que diz o artigo, o paráfio terceiro do artigo quinto da Constituição, o paráfio segundo já diz que não se exclui, que os direitos e garantias ali do artigo quinto, que trata os direitos e garantias fundamentais, não excluem outros que possam ser adotados pelo Brasil decorrente de tratados internacionais de que a República Federativa seja parte. Isso é regra comum lá no paráfio segundo a possibilidade disso acontecer. Até porque os direitos humanos foram internacionalizados, eles não se restringem mais a um país só. Agora, o paráfio terceiro do artigo quinto afirma que que se os tratados de direitos humanos não forem aprovados pela maioria qualificada exigida também no paráfio terceiro do artigo quinto, isso equivaleria hieracamente a uma lei ordinária federal. Agora, o que é importante é que se forem tratados de direitos humanos, trancou aqui o negócio, se forem tratados de direitos humanos, essa regra já entra com o status de regra constitucional. Então, a lei hoje, a questão hoje da negociação coletiva já pode ser considerada no âmbito do ordenamento jurídico interno como regra constitucional. Exige um regulamento? Exige. Agora, esse regulamento diante da ausência passou a ser um desejo só, como outros relacionados, por exemplo, ao dia de greve que tem previsão no artigo 37, mas só foi regulamentado a partir de mandados de injunção no Supremo Tribunal Federal. Então, essa ideia de trazer a negociação coletiva como instrumento de se chegar a uma solução para a lei, inclusive, naquilo em que for de fato exigido lei, já encontra hoje a previsão constitucional, por assim dizer, e essa previsão constitucional aguarda, então, uma regulamentação infraconstitucional que ainda não veio. Há um aspecto novo, até antes de vir para essas aulas, eu estava consultando, atualizando algumas questões e surgiu um decreto, um decreto da Presidência da República, que é o decreto 3764 de 20 de janeiro, veja, decreto 3764 de 20 de janeiro de 2002, para vocês verem como isso tem evoluído a ponto de chegar em uma regulamentação antecipada, informal, obviamente, não é uma regulamentação ainda da negociação coletiva, mas já dá um indicativo de como vai se dar essa negociação coletiva ou abre espaço para esse diálogo mais apurado sobre o que será a negociação coletiva. Esse decreto 3764 de janeiro de 2012 e 20 de janeiro de 2012 traz ali previsões entre os seus artigos de mesas setoriais de negociação, mesas centrais de negociação e mesas seccionais de negociação. Então, ela permite, ela institui um modelo como se fosse uma pirâmide de negociação que começa lá na seccional que seria o órgão de deliberação mais próximo, seria o átomo lá do órgão onde se discute se inicia a discussão do processo legislativo. Isso evolui para o órgão regional até chegar no órgão nacional e no Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão que segundo o decreto também hoje agregou uma atribuição que era, antes só tinha o Ministério do Trabalho e Emprego que é de manter atualizado o cadastro nacional de entidades sindicais de servidores públicos. Então, muito importante e pela novidade vale gravar o decreto 3764 de 20 de janeiro de 2002 da Presidência da República que trata da negociação naqueles patamares não de uma lei ainda que regulamente a Convenção 151 e 154 no âmbito do serviço público. Enquanto ela não vem discute-se como isso se implantar como isso vai se implantar em alguns casos até a possibilidade de medidas judiciais para trazer essa regulamentação tendo em vista que é um direito fundamental. Um exemplo é o mandado de injunção que é uma possibilidade nesses casos. Então, afirmada essa questão da regulamentação ainda carente mas não mais carente à previsão constitucional vejam não importa mais retomando aquilo que eu falei no início a ausência de indicação expressa pelo 39 parágrafo 3º da Constituição ao artigo 7º inciso 36 se não me falha a memória que eu mencionei no início mas vamos conferir para eu não dizer algo que não seja verdade você tem o 37 parágrafo 26 veja aumentei aumentei uma letra aumentei um número aqui 10 aqui não é inciso 36 inciso 26 então embora a omissão pelo 39 parágrafo 3º em indicar o artigo 30 o artigo 30 o artigo 7º inciso 26 7º corrigindo inciso 26 como destinatário como indicado ao servidor público a adesão a ratificação e o decreto legislativo que incorporou o ordenamento jurídico interno o decreto legislativo lá 206 e a adesão do Brasil à convenção 151 resolve o problema da previsão constitucional agora vamos para o plano infraconstitucional no plano infraconstitucional nós temos agora este decreto que já entabula uma espécie de pirâmide negocial para se chegar ao resultado não só de anteprojetos falei muito em anteprojetos de lei mas também de melhoria das condições sem naqueles casos onde não é necessário uma mesa uma rodada de negociações estruturalmente prevista nos órgãos onde a representação sindical se dê lá dentro para se chegar a um quadro de carreira de condições de trabalho melhor isso certamente será saudável para a administração e para os servidores torçamos para que logo venha a lei federal que tornará isto ainda mais aprofundado e produtivo do ponto de vista da negociação coletiva e como ela é uma preliminar para ou se resolver o problema ou se chegar a greve em casos extremos nós passamos então a outra omissão regulamentar mas que estava prevista sem nenhuma dúvida na redação original da constituição que é a greve do servidor público ou a greve no serviço público a greve no serviço público se você observar o que dizia o que diz desde a sua redação original o artigo 37 inciso vamos buscar aqui porque tem horas que a memória precisa de auxílio se você chegar ao artigo 37 inciso vamos lá qual é o inciso 7 inciso 7 do artigo 37 da constituição prevê que ao servidor público é assegurado se quiser que eu leia especificamente o inciso 7 do artigo 37 diz assim direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica isto está vinculado à cabeça do artigo 37 que diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união dos estados dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência e também é o seguinte aí fala no direito de greve ou seja há direito de greve do servidor desde a redação original da constituição porém quando esse direito chegava ao extremo de ser exercido por ausência de outra de outra fórmula de solução de um determinado problema na administração pública para aqueles servidores que retomando o que nós falamos antes também tem direito à associação sindical lá pelo 37 sexto que está justamente antes do sétimo então primeiro se permite a associação sindical e depois se diz a eles se diz que eles têm direito à greve também então esse servidor quando se chegava ao extremo do seu órgão sindical declarar a greve para isso eu vou falar em alguns requisitos muito importantes nós tínhamos um limbo sobre a regulamentação não havia o que se dizer durante esse processo até pelo menos 2007 até 2007 de 88 2007 quando havia greve na administração pública por aqueles servidores legitimados ou aquelas organizações conduzidas pelas organizações sindicais de servidores legitimados a greve não havia um parâmetro para como essa greve poderia ocorrer então o que restava já desde aquela época era observar alguns requisitos que vem desde a lei geral de greve isso já era feito na esfera do movimento sindical dos servidores apesar da omissão regulamentar por uma questão de cautela e do ponto de vista da lei 7.783 de 89 você tinha ali vários aspectos formais que deveriam ser observados para se chegar a greve então você tinha que ter aquela manifestação antes aquelas etapas para que esta greve sob a perspectiva analógica da lei geral de greve fosse constitucional ou correta sem abusividade então entre esses procedimentos que desde aquela época eram recomendados para a organização sindical e que hoje foram incorporados até pelo reconhecimento no Supremo Tribunal Federal nos mandatos de injunção 608 670 e 712 712 então 608 670 e 712 reconheceram-se até esses procedimentos como complementares ali como exigidos para se deflagrar a greve no serviço público que hoje enquanto não vem uma lei específica por coincidência aplica usa analogicamente a lei 7.783 de 89 que é a lei geral da greve normalmente usada só pelos sindicatos da esfera privada e veja a própria greve requer assembleia específica a assembleia também é a que define se uma categoria vai ou não entrar em greve agora durante o processo negocial informal que seja para evitar a greve você tem que tomar algumas precauções e outras durante a greve quais são esses procedimentos você tem a necessidade de estabelecer e documentar as tentativas prévias de negociação apresentando as reivindicações definidas pela categoria registrando a comunicação com a administração pública em ofícios requerimentos ou outros expedientes ou seja sempre deve haver tentativa de negociação prévia de negociação coletiva prévia convocar depois dessas tentativas documentadas por vezes eventualmente não geram nem o recebimento pelo autor da máxima do órgão ou geram mas não se chegam a acordo enfim ou não são respondidas mas a tentativa de negociação é sempre o melhor caminho além da documentação dos procedimentos que levam a uma tentativa prévia de negociação para evitar justamente a deflagração do movimento grevista ou movimento paredista ou parede coletiva todos são sinônimos que vem no caso da parede coletiva lá do direito do trabalho você tem outro aspecto a ser observado eu falei destas tentativas prévias e agora falo para vocês da convocação de uma assembleia geral da categoria para definir a pauta de reivindicações e deliberar sobre a paralisação da prestação de serviços então o que ocorre toda a categoria obviamente reunida periodicamente há assembleias que são ordinárias e a discussão na condição de representante da categoria é feita pela organização sindical para se chegar a um acordo sobre uma determinada impasse seja remuneratório seja de espaço de trabalho enfim o que seja estruturação da carreira quando se chega nesse impasse você a categoria acompanha a discussão que o sindicato em tabulo nós tivemos para citar algo muito próximo as divergências sobre ou melhor as discussões que chegaram a um anteprojeto que virou um projeto de lei no Congresso Nacional sobre a reestruturação da carreira dos servidores do Poder Judiciário da União que é o PL 6613 de 2009 que já vem na esteira de um outro que também surgiu de uma negociação desses espaços de negociação e das necessidades do Poder Judiciário da União que é o PL 319 de 2007 e nesses casos você tem ali um projeto que para os servidores obviamente é crucial a aprovação e houve greve a gente sabe que o ano passado houve greve em função da demora na aprovação lá no Congresso deste projeto de lei e essa discussão ainda se estendeu para esse ano e deve ainda gerar alguns desdobramentos mas o que ocorreu se fosse um exemplo desses antes você tenta que isso ocorra da forma mais tranquila possível se não ocorre é importante nós temos uma concepção da greve por vezes equivocada a greve é o único instrumento de negociação na verdade quando o impasse é absoluto que uma categoria tem ela não surgiu por acaso ela não foi constitucionalizada por acaso não chegou a ser direito fundamental por acaso então ela é um instituto importante e quando não há outra alternativa é o meio de diálogo que uma categoria encontra para discutir uma melhoria na sua carreira do contrário essa dialética dos interesses não existiria você teria sempre uma postura unilateral então assim como a democracia é importante a greve é um elemento é um instituto da própria da democracia então além da convocação da assembleia para definir esta pauta de reivindicações e deliberar sobre a paralisação todas as deliberações da assembleia tem que ser comunicadas aos órgãos da administração pública envolvidos por ofício por requerimento enfim costuma-se chamar de ofício embora o ofício seja mais direcionado a uma autoridade oficial então vamos chamar isso de requerimento e requerimentos de comunicação ou manifestações petições de comunicação para a administração envolvida que representa ali digamos o empregador grosso modo falando e para o usuário do serviço isso é muito importante como você está tratando de administração pública quando você comunica a administração a direção da administração você também tem que comunicar ao usuário você não vai comunicar ao usuário distribuindo sei lá quantos milhões quantos milhões de requerimentos ou de comunicações por carta na casa de cada cidadão brasileiro então se for um serviço público que abrange todo mundo mas você vai fazer isso através do edital você vai publicar um edital onde você afirma ali se houve decisão na assembleia por paralisação de 48 horas por greve por tempo indeterminado por greve por tempo por um tempo específico enfim você até porque greve costumam se dizer paralisação de 48 horas e greve a greve não precisa ser por tempo indeterminado ela pode ser não deixa de ser greve uma paralisação temporária mas então a sociedade tem que saber que aquilo vai acontecer você tem que tornar aquilo público e quando tornar isso público comunicou o órgão de administração publicou o edital sobre aquele momento do início da paralisação e a pauta e o porquê veja hoje nada é sem justificativa não só a lei do processo administrativo na sua eficácia na sua se pudéssemos imaginar a lei do processo administrativo uma eficácia horizontal para ela não só vertical para os órgãos que estão ali na sua hierarquia mas uma eficácia horizontal que o Supremo costuma aplicar a alguns princípios constitucionais como o do devido processo legal você exige que esta comunicação se dê para todo mundo mas se dê justificadamente como é que se faz essa justificativa para se atender a necessidade de motivação da greve fazendo um paralelo aqui com a necessidade de motivação dos atos administrativos você faz isso através da justificativa de uma pauta de reivindicações você diz o que deixou de ser atendido olha nós estamos lutando pela aprovação do PL-6613 se fosse o exemplo que eu disse isso não foi possível a nossa única alternativa foi entrar em greve por termo determinado a Assembleia no dia tal deliberou por isso faça isso nesse caso a precaução tem que ser tomada tem que ser feito isso com no mínimo 72 horas de antecedência ao início da greve isso por analogia aplicação analógica do artigo 3º paráfone de artigo 13 da lei 7783 de 1989 e durante a greve é muito importante documentar manter a negociação e documentar essas tentativas de negociação seja por requerimento seja por petição sempre buscando diálogo com a administração pública o importante é isso você manter a negociação mesmo durante a greve não fechar o espaço de negociação é importante também para testar essa participação no movimento de grevista porque isso não é uma falta injustificada isso não é meramente uma ausência ao serviço quando ocorre você manter um registro de frequência paralelo porque o servidor ele vai mas está indo ou para paralisação ou para ele não está deixando trabalhar ele está aderindo ao movimento grevista isso não é deixar de trabalhar e você tem que manter conforme o serviço público aí também por analogia do que o STF trata em relação às greves ou o TST em relação às greves em outros setores como você tem que manter as atividades essenciais você tem que tomar o cuidado daquelas atividades que geram prejuízo irreparável ter pelo menos um mínimo suficiente de atendimento ainda que por rodízio enfim e aí esses percentuais no âmbito do serviço público de quantos quanto da categoria tem que continuar trabalhando são muito variáveis não tem uma regra fixa fala-se muito em função de outras decisões em 30% dos trabalhadores na atividade ainda que em rodízio e até 70% podendo entrar em greve mas isso depende muito de cada caso você teve decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça ao longo de greves do Poder Judiciário por exemplo que fixou em 70% 60% 80% da categoria trabalhando então depois esses processos até perderam objeto foram tornados sem efeito essas decisões porque se a greve era regional se decidiu pela competência do TRF uma decisão tanto quanto até controvertida porque quando o Supremo Tribunal Federal tratou da greve do servidor público que supriu essa lacuna ele afirmou que se a greve for nacional a competência para isso é muito importante para tratar deste dissídio de greve se aquilo gerar um dissídio de greve porque até então você está em esfera negocial e administrativa mas é muito comum iniciar greve e aí algum órgão público enfim o ente federativo entra com dissídio de greve ou até mesmo a categoria que entrou em greve entra com dissídio de greve pelo reconhecimento normalmente é a categoria oposta evidentemente mas entra com dissídio de greve para reconhecer a legalidade daquela greve e aí o judiciário vai dizer se a greve é legal ou abusiva se a greve for nacional tiver caráter nacional esta competência do superior tribunal de justiça se for regional se for só o sindicato de São Paulo é do TRF de São Paulo se for sindicato servidor da união se não do TJ essa distinção é muito importante agora veja uma situação bastante casuística nós temos agora tivemos recentemente foi agora foi acho que em 2009 uma reclamação julgada no supremo tribunal federal que envolvia a greve era uma reclamação dos policiais de São Paulo que estavam em greve polícia civil e essa reclamação foi protocolada por suposto descumprimento da ADI lembrei ADI aquela que tratou da competência da justiça do trabalho que afastou a competência da justiça do trabalho para o servidor estatal é a ADI 3395 eu tinha falado 3135 estava longe mas agora cheguei a ADI 3395 então nesta ADI 3395 como a justiça trabalhista do TRT de São Paulo julgou abusiva a greve o policial que é estatutário foi ao supremo dizendo que houve violação porque a justiça do trabalho julgou um dissídio de greve de servidor estatutário que tinha que ser na justiça comum essa reclamação gerou um documento um acordo que é muito importante que é o 6568 SP na época teve por relator ministro Eros Grau e com isso naquele momento se reconheceu que o policial por realizar uma atividade essencial e ter porte de arma não poderia isso ainda não está consolidado não poderia entrar em greve é diferente do militar porque militar e magistrado não tem direito a greve em tese o policial civil teria direito a greve mas aqui houve uma decisão que afastou a decisão da reclamação como é em reclamação ainda muita água vai rolar sobre o que é ou não a abusividade no exercício do direito de greve mas o fato é que uma vez reconhecida a abusividade no âmbito judiciário a partir de um dissídio de greve que questione a legalidade naquela greve algumas ela deixa de ter digamos assim o seu caráter constitucional e passa a ter uma declaração oficial de que ela não pode continuar é importante fazer uma distinção nesta reclamação para eu fechar esse tópico de que quando esta reclamação foi julgada muita gente tem impressão de que se retirou dos servidores que trabalham nas funções essenciais de estado a possibilidade de fazer greve porque tudo isso seria atividade essencial não é bem assim essa discussão se restringiu a temas muito específicos e por hora é usada a expressão no acórdão desta reclamação 6568 de que atividades dos poderes os servidores das atividades típicas de estado não poderiam entrar em greve inclusive os seus serviços auxiliares isso ainda gera muita discussão não é bem assim tanto é verdade que depois disso nós tivemos no conselho nacional de justiça e no âmbito judiciário também o reconhecimento da possibilidade da greve sem desconto de ponto se houver facultando-se a compensação dos serviços antes de se determinar desconto de ponto que é um problema sério então na relação entre compensação e desconto de ponto você vê uma discussão mais produtiva hoje sobre a perspectiva da legalidade da greve e das consequências não da legalidade em si mas das consequências do movimento grevista então não dá para se afirmar isso em situações envolvendo servidores por exemplo o poder judiciário não quer dizer que você tenha vedado a greve aos servidores das funções típicas de estado você teria determinadas carreiras onde isso foi mas já foi vedado na constituição nas demais você tem que discutir caso a caso senão gera-se um problema muito grande o conselho da justiça federal em decisão do dia 6 de fevereiro de 2012 aprovou o procedimento decidiu no procedimento administrativo e este processo que lá tramitou foi sobre o direito de greve alguns aspectos sobre o direito da greve no âmbito da justiça federal o processo é o CF traço PPN traço 2012 barra 0006 trouxe regulamentações sobre como o exercício do direito de greve no âmbito da justiça federal pode ser realizado vale a leitura também a partir do momento que for disponibilizado esse acórdão da sessão do conselho que ainda não tinha quando eu vim para cá com base nisso e após essas observações eu gostaria de passar as perguntas dos alunos para que indaguem sobre alguns pontos que ficaram em dúvida professor gostaria de saber se poderíamos ter aí a possibilidade de um mandato de injunção para negociação coletiva uma vez que não tem lei ainda que regulamente há negociação coletiva sim sim é possível é uma medida que está tramitando inclusive foi boa pergunta para uma entidade que é o sindicato servidor do poder judiciário da Bahia tem um mandato de injunção do Sindijuf Bahia no Supremo Tribunal Federal que é recente ainda ele está iniciando sua tramitação e trata justamente sobre a possibilidade de realizar negociação coletiva porque eles tiveram problemas lá em relação a um dos órgãos que para tratar desta negociação durante o período ou para evitar o período grevista professor os servidores dos poderes do Estado eles podem fazer greve? essa é a discussão que talvez tenha ficado no final dessa aula um pouco nebulosa que é a seguinte você está discutindo isso caso a caso Lucas então há uma situação ainda de consolidação o fato é que obviamente os servidores dos poderes tem direito a greve se não forem militares quem não tem direito a greve pela Constituição tradicionalmente ou previsto é militar e magistrado então os demais servidores podem tomar as providências que eu aqui mencionei para chegar ao movimento grevista e daí vai se partir a análise da legalidade ou não dele eu encerro então esta quinta e última aula sobre organizações sindicais dos servidores para o programa saber direito falei sobre vários aspectos relacionados às organizações sindicais nesse em especial falei sobre negociação coletiva e greve os aspectos de previsão ou omissão original e complemento que hoje trazem a possibilidade de se discutir negociação e greve no serviço público chamei atenção para dois fatos recentes um o decreto 3764 de 2012 que trata justamente da questão das mesas de negociação no âmbito da administração pública federal e de resolução recente do conselho da justa federal que trata da greve no seu âmbito eu chamo atenção para aqueles que estão assistindo que como nas demais aulas as dúvidas podem ser encaminhadas podem e devem ser encaminhadas para saberdireito arroba stf.jus.br e quem quiser rever essa aula pode fazer isso através do youtube acessando www.youtube.com barra saberdireito aula tudo junto e os que tiverem interesse em assistir outros programas da família saber direito podem acessar pelo youtube www.youtube.com barra saberdireitoresponde ou o outro programa também da família saber direito www.youtube.com barra saberdireitodebate assim tem acesso ao saberdireitoresponde e ao saberdireitodebate que são desta mesma linha desta mesma série do programa saber direito muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero que as considerações feitas nessas aulas tenham sido produtivas agradeço também aos alunos que aqui estiveram presentes e a partir disso vamos tratar de organizações sindicais agora sob um novo enfoque e aí Legenda por Sônia Ruberti